E aí galera, beleza? Pedro aqui de volta, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal. Tô na 0.1 de volta, galera, pra mostrar a melhor seed que eu já vi, ou pelo menos uma das mais épocas, galera. A seed é essa aqui, né, semente, e vai tá aqui na descrição também, junto com o post lá no MCP Universe, que foi onde eu vi essa seed muito, muito foda, beleza? Então vamos lá, vou entrar aqui no mapa que eu criei com a seed pra mostrar pra vocês, beleza? Então, aqui vocês vão nascer, quando vocês nascer, vocês vão nascer aqui, quando vocês nascer, vocês vão nascer aqui, isso ficou meio estranho, mas beleza. Tá, mas você pode tá perguntando, e aí, o que que tem de tão épico assim nessa seed? Então galera, assim que você sair daqui e for mais ali pra direita, você já vai ver uma aldeia, tá? Uma vila, né, pra ser mais específico. Tá, mas esse daí não tem nada de mais, é uma dica que eu dou pra vocês, se vocês quiserem fazer uma série de survival, é primeiramente apagar isso aqui. Porque isso aqui bota fogo em tudo, olha só, já tá botando fogo aqui, e é um bug muito chato isso aqui, velho, com moral. Tem lava aqui também. Tá, mas não é só isso, galera, ela fica aqui entre dois biomas, né, eu não sei como é que chama esse bioma aqui, mas é aquele bioma mais clássico e o bioma da neve. Mas essa neve, esse bioma de neve tem as construções aqui muito foda, olha só isso. Essas coisinhas aqui de gelo, tá muito épico. Olha isso, velho, muito, muito foda. Dá pra fazer uma série aqui bem legal, e eu estou pensando em fazer uma série nessa seed. Tô resolvendo algumas coisas ainda, vai ser uma série no multiplayer. E fiquem atentos que vai ser muito, muito épico essa série. Então vamos ver lá na aldeia o que a gente tem, né. A gente tem uma negócio de ferreiro. Como vocês puderam ver, estava pegando fogo ali, é a casa do ferreiro. Lá tem um baú e tem, se eu não me engano, tem, vou tentar lembrar, tem ferro, sei que tem. E, que mais? Esqueci. Tem sela também, agora eu lembrei, tem sela. Olha, não dá pra gente abrir, obviamente, né, não vai dar pra gente abrir aqui o tal baú. Mas aqui dentro tem, umas coisas bem legais que, se você quiser ver, é só colocar a seed aí. E veja, porque é muito foda o que tem ali dentro, e é bem legal e tal e pá. Beleza, aqui tem algumas casinhas. Essa casinha foi muito mal planejada aqui, né. Com o bem horrível lugar onde ela foi posicionada. Mas tá aqui a casinha, bonitinha. Tem até umas terras aqui dentro. Tem algumas imperfeições no mapa, mas... Isso é natural das vilas aqui no MCP. Como essa casa aqui, que é impossível de entrar se você for ouvi-lo. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram. Eu vou ficando por aqui. E, se você gostou da seed, gostou do vídeo, independente do que você tiver gostado, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E adicione as favoritas pra me ajudar ainda mais.